Mantenha-se aí Parece que ele quer conversar, né? Tem alguma coisa na boca dele? Tem alguma coisa na boca? E lá assim não tem osso, nada agarrado Porque pode ser Se tiver Esse malandrinho Rasgou o saco do lixo Ai, a felicidade pra ir à rua Você vai à rua, você vai, você vai, você vai